A Palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus 5, versículo 13, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus coloca isso aos discípulos, tem três princípios básicos e necessários para o sal diante da terra enquanto habitarmos aqui. A primeira função do sal é trazer o equilíbrio. Se for demais, não é bom. Se for pouco, também não é bom. Ele tem que ser equilibrado. E quando Jesus fala isso aos discípulos, ele está dizendo, vocês são o equilíbrio sobre a face da terra. O sal também tem um segundo ponto que se chama conservação. E da mesma forma, quando Jesus diz que somos o sal, ele está colocando, vocês têm que trazer o equilíbrio, o equilíbrio entre o mundo racional e a fé, que para muitos parece irracional. Quando ele coloca que somos o equilíbrio, que somos também a conservação do mundo. Nós somos os conservadores. É nós que conservamos o evangelho, é nós que conservamos as famílias, é nós que conservamos as boas práticas, e somos nós, como ministros da palavra de Deus, que mantemos esse mundo debaixo de uma conservação do evangelho até a vinda de Cristo. Da mesma forma, um terceiro ponto e fundamento importante do sal se chama poder de cura. O sal tem o poder de curar. E da mesma forma, Jesus diz que os discípulos e nós também somos o sal, e então a cura está em nós. Tudo o que você precisar, tenha certeza que está no tempero de Deus. O equilíbrio, a conservação, a cura, tanto para a alma quanto para o espírito. Tenha certeza que nesses dias de milagre, Deus trará sobre você, sobre tua vida, sobre a tua casa, a tua família, durante esses 40 dias de milagre. Ele vai trazer a conservação que você precisa, Ele vai trazer o equilíbrio para o teu lar, e Ele vai trazer a cura que você almeja. Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Até mais! O que Deus te abençoe grandemente é o que Deus vai fazer na sua vida.